O que tens preparado para quem será? Me responde. Quem vai usar o que você tem? Me responde. Nem você vai. A geração que visse Israel em sua pátria não passaria sem ver o fim. O sinal do filho do homem. É verdade ou não é? E onde é que nós estamos, meu irmão? Me perdoe, eu sou seu irmão. O seu irmão é igual a você. O que nós precisamos é estar nos consagrando, vivendo vidas santas, servindo a causa do evangelho, ajudando a terminar a obra do evangelho, enquanto aguardamos esse enchimento, porque ele será num abrir e fechar de olhos. E eu gostaria muito que fosse num culto, em que a gente estivesse aqui louvando a Deus, e de repente entrasse os irmãos que morreram, e nós tivéssemos um súbito impulso a Deus. Mundo viu. A mim não me importa mais nada. Não vou ser um relaxado que não vou mais tomar banho, não é isso? Continuo trabalhando, cuidando das crianças, mas amontoando tesouro lá em cima. Porque aqui embaixo será queimado. Se não entendeu isso, nunca vai orar certo. Porque você não pode enganar Deus. Eu sempre disse para vocês, quando minhas crianças pediam alguma coisa, eu nunca dava na hora. Esperava elas pedirem, pedirem, pedirem. Porque se eu visse que elas pedissem algo e não voltassem a pedir, é porque não tinha necessidade. Mas se voltasse e pedia, é porque tinha necessidade. Não fala a Bíblia, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pelo que eu tenho de pedir nessa hora? Eu estou esperando que essas mensagens despertem nossas almas, porque foi prometido aqui que o mistério da sua segunda vinda, dos sete trovões, traria um avivamento tal que nos tiraria da terra no arrebatamento. Mas como que não se não há quem pregue? Então eu estou pregando, tentando acertar o alvo. Senhor, ajuda-me a acertar o alvo. Porque a hora que eu der na cabeça da taxinha, ele descerá do céu, fará essa verdade de viver, e você virá ao altar chorando. Senhor, dá-me desse Espírito Santo. Mas eu tenho, eu também tenho, mas eu quero ser cheio. Porque a hora que transbordar, os mortos vão levantar. Porque eles sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Quantos creem que é verdade? Meu Deus! Se você entender isso, você sabe pelo que você vê no culto. Mais de 80%, se eu puder fazer uma conta, desse livrinho chamado Sete Selos, mais de 70%, mais de 80% é a revelação do sétimo selo. 20% é rapidinho. Quem foi o cavalo branco? Quem foi o vermelho? Quem foi o preto? E assim por dentro. Mas o tempo todo batendo no mistério do filho do homem, Apocalipse 17, no vaso de barro, no plano da redenção. Por isso perguntaram a ele, irmão Brana, será o mistério dos sete trovões uma mensagem especial, que Deus dará a alguém para trazer fé para o rápido? Ele falou, não. Não, isso seria acrescentar algo. Já está tudo lá e os sete selos revelados. Leia a coincidência para você ver se 80% disso aqui não é o sétimo selo. O tempo todo. Parente Redentor, descendo do céu com título de redenção, a tremenda do jubileu, o tempo todo abrindo. De repente ele entra no sétimo selo, termina o culto, no próximo dia, sétimo selo. O tempo todo assim. Deus em simplicidade, o tempo todo. Deus escondido em simplicidade. O que ele está falando? Do tesouro no vaso de barro. É que as pessoas querem uma coisa grande, mas o tesouro está no vaso de barro. Era Deus em Cristo o tempo todo. Ele está mostrando o sétimo selo. Ele está abrindo o sétimo selo. Quantos captaram? É aquilo que não está escrito, mas está lá. É o que não está escrito, mas está lá. Por isso ele disse que o sétimo selo está na Bíblia inteira. Tudo que os profetas falaram. O que eles falaram? Vaso de barro, Ruth e Boaz, Estere e Açuero, Eliezer e Rebeca. Estão o tempo todo lá. Mas não fala William Branda. Vai estar lá. Amém? Não fala William Branda. Vai estar lá. Quem é esse Melquisedeque? Melquisedeque, o grande príncipe rei. Quem é o grande Eliezer? Quem é o eunuco de Esther? Quem é aquele que disse a Esther como se vestia? O que o rei gostava? Não está lá. Não foi escrito, mas foi dito. Crê que é verdade? Isso é para dar fé ao seu coração. Para que você endireite o seu foco. Escuta. Me perdoa, tá? Às vezes eu fico muito empolgado. São nove e quinze. Mas não fala a Bíblia que uma mulher descobriu que o marido estava voltando para casa? Ela não pegou a vassoura e começou a limpar a casa? Porque ela botou a mão na cabeça e sentiu que faltava uma pedrinha? Uma dracmazinha? Ela chama as vizinhas e me ajuda. Vem varrer a casa comigo. Vamos sacudir os móveis. Vamos levantar as poltronas porque eu perdi a dracma e o meu marido está voltando. Foi verdade? Não entrou ela em desespero para encontrar a dracma perdida? Ele já falou que ele está vindo. Mas a mulher ainda não entrou em desespero. Falta ali o Espírito Santo, mas ela não acordou aqui. Precisa. Não é hora de pegar a vassoura e varrer cada canto? Meu Deus! Agora, depois que achou, vamos fazer festa. Achei a pérola. Eu sei o que é. É o enchimento com o Espírito Santo. E nós estamos aqui agora para fazer festa. Podem ler a Bíblia. Fizeram uma festa depois de encontrar o foco. Amém. 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 Amém.